E lá vamos nós galera, tigão na área mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, é o seguinte mano, é a segunda vez que eu estou tentando gravar essa corrida aqui, junto com o Fiorito e agora com o Sentinela também, porque a energia elétrica caiu duas vezes, e eu já estava no final da o Fiorito e o Sentinela na cal, os dois mitos, dois mitosos, segura aí, segura no freio, a ré tem aquela partezinha de ré lá, né mano? Vai tranquilo Vamos lá, vamos lá, um salve aí para o Marcelo Silva aí, que está com a gente agora aí, o Gustamilk, esse moleque dá hora de jogar junto aí também Um salve para todo mundo, aqui é de ladinho, tem que ir na moral, aqui eu já sabia que era na moral E aqui não, aqui eu sabia que tinha que ir rápido, porque senão o carro não traciona, volta, volta! Tá acontecendo do mesmo jeito da outra vez, só que da outra vez eu consegui recuperar, dessa não Volta tudo de novo No meio da gravação acabou a energia e eu fiquei sem a gravação, o vídeo estava da hora, foi épico o final, consegui passar o Fiorito no jump, no jump final Ficamos tentando descobrir várias maneiras de saltar uma parte ali Eu atropelei o seu personagem Nossa, aqui tem que pegar um Ah é, olha lá, ainda ele matou meu personagem Quem mandou você me ultrapassar no final? Pau! Toma, essa é o atropeleiro do Sentinela a última vez que ele saiu, Tani Ah, então foi Néstor que o Gustavo pulou e tentou roubar Pera aí Só que ele errou a minha entregada Agora vai ficar fácil pra nós, porque a gente já sabe um pouquinho, né? Aqui a gente vem pra cá, pega a Velocituter Pode ir de um por um, mas se você quiser ir a milhão, tem a plaquinha ali pra te segurar Já vai engustar, deixa eu manobrar aqui É muito bom, né? Que bom, tá? Já passou aqui? Já passou aqui? Já passou aqui, né? Já passou aqui É, né? Ah, eu pulei de lado, puta que burro, mano Eu mexi bem na hora de saltar ali, eu mexi Vamo lá, vamo lá galera, vai deixando o likeão aí, que essa tentativa de gravação aqui Foi perdida numa outra situação Mas agora nós vamos Ah não, de novo, foi pra esta... Ah! Passei Nossa! Ah, quase que meu carro entrou no gráfico, velho, vocês vão ver no vídeo Caralho! Eu vi seu carro bugando aqui É, ele entrou no gráfico, velho! Quase que eu passei pela plataforma azul aqui, ó, que ele tá aqui pra bloquear a gente Nossa, mano, já ia dar um desespero Ah, ele perdeu uma tela de grava aqui, ó, que legal Ah, de novo, ó, quase que eu passei, mano Quase que eu passei através, ó, e roscou Nossa, a roda ficou dentro da plataforma Vamo lá, hein, vamo lá, vamo pegar o checkpoint aqui Ah, tem aquelas rampinhas descidinhas aqui, pode crer Pode crer que é ida e volta, a gente faz ela duas vezes Não, eu vou fazer ela três vezes, porque eu já errei Mas já tá aqui, já me alcançou, já É, pode crer que não Pode crer que não, pode crer que não Não! Ah, eu virei muito pra direita, mano Tem que virar menos Fica baçando aqui o negócio fácil Ah, agora eu vou mexer bastante de ré aqui É Pode crer, pode crer Vai ter chegado em cima e seguida Aê Vamos agora na parte do X X, um X no seu coração Nossa, que bosta, hein Que fezes A Rainha dos Baixinhos A Rainha dos Baixinhos A Rainha do quê mesmo? O Rei Pelé? Era? Já cheguei driftando aqui, ó Já apavorando, pressionando o Fiorito Vamo lá, Fiorito, vamo lá Ah, agora eu vou pegar o Fiorito Já eu vi o busão pra direita Mas a gente vai ter que pôr o busão pra esquerda É, ontem eu subiu o outro Pode crer Aí a pessoa acabou a energia agora de novo, mano Aí eu jogo o café no videogame Vamo lá, vamo lá Ih, vai travar aqui, o bagulho vai me derrubar Não, não, não vai não, não vai não Uff, passei Aê Nossa, eu parei ali pra esperar O bagulho e quase que ele me empolgou Tá no X de novo Tá no X Não, caiu na frente de checkpoint, mano Vamo lá Agora eu vou passar direto, só de raiva Na moral aqui, hein Que ele vai sair da minha frente e eu vou passar milhares Vai É a velocidade certa pra passar aqui, ó Que é o tempo de eles irem e voltarem Aí você passa e na curva aqui tem que manter a velocidade mínima Pra não cair na curva, senão ele buga a frente Uff, vamo lá, vamo lá Se ele tá aqui na parte de ré também Uff, 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 uff Aê, peraí, peraí, vem, 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 vem Pode vir, pode vir Eu achei mais difícil Uff, uff Uff, uff Uff, uff Uff, uff 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 Quer dizer, ainda tô aqui, né Tô virando carro de frente Quase que eu caí Nossa, quase que eu caí aqui na parte fácil Não caí Não caí, mano Mano Putz Só devagarzinho Pegando, pegando Ó, 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 ó Ó, ó, ó que azar Entrou no gráfico e flutuou o carro, bicho Coisa simples Pra mim não tá funcionando O que que você tá errando aqui? Não, a última plataforma aqui do salto Depois que você passa a parte de ré Meu carro entrou no gráfico Aí foi escorregando e flutuando e caiu Aí eu não consegui entrar no fininho Aí agora eu entrei O meu carro aí que você fazia faltando Fica da hora Ah, eu já fiz, já tô fazendo Ó Fica da hora Ah, eu não sei o que você vê pela minha câmera, né Agora que eu vou descer as rampinhas de novo e voltar pro X Nossa, que desespero Pelo menos eu vou ficar em terceiro, vai, eu acho Eu vou ver quanto custa esse carro eu vou comprar Quase que eu caí Eu vou comprar as... A atualização de carro novo e vou curando Eu vou curando isso Que pena Ah, eu postei o vídeo da curagem da Trofa Tranca Agora hoje eu vou postar... Eu vou postar o vídeo da Desert Ride Que eu comprei também Agora é pra cá, né? Comprei a arena aí Comprei a arena hoje, Antigão Comprou hoje? Comprei Aqueles mecânicos lá eu consigo fazer tudo de graça, lá não? Não Tem que pagar também Tem que pagar também Pagar também Olha, vamos subir agora o lado direito dos busão aqui, ó Você tem ideia como eu fiquei... Não É que lá eles vão mexer nos carros da arena, entendeu? Eles podem mexer em qualquer carro Inclusive os da arena Eu comprei os três mecânicos Eu comprei os três mecânicos Isso Eu também vou sair Olha o barato Tá doido? Tá doido? Vamos lá, já estou na parte final chegando perto do Jump aqui, galera Nossa, que eu mesmo sofri naquela parte de ré ali, hein? O carro bugou, entrou no gráfico, foi flutuando pra lateral e agora eu vou dar um Jump aqui, ó Olho no lance E... quase errei a plataforma Nossa, velho, não estou nem ligado Errou, né? Errou, né? Errei, errei tudo Errei... Bate na árvore Vai, vai Deixa eu restaurar Vou restaurar Eu quero fazer esse Jump Down, ó Nossa! Não ia parar de cair nunca Ainda bem que eu restaurei Ué, quem está aí? Tem dois que ficaram lá O Gustamil O Gustamil O Gustamil O Gustamil E o Marcelo Silva Estão lá Ah lá, de novo virou pra esquerda sozinho, mano O que que aconteceu, mano? Eles estão acertando as três pulas Nossa! Na hora que chega na rampa ele vira pra esquerda o carro É só conseguindo Que estranho Dava pra eu roubar ali se eu quisesse Dos três pulas da... das três pulas Ah, e agora foi alinhadinho Agora eu consegui alinhar, bem na última hora Olha o Jump Vou chegar lá e vou roubar a posição do Fiorito O Ju... Já que... já está zoado いる uns do lado Caramba Vamos dar a volta lá? Quer terminar? Quer terminar? O Gustavus está chegando Pera aí, ele está chegando E o outro cara está longe Tá longe Está cheio, está cheio Está cheio O outro está chegando no Spielberg Vai fazer o jump também Tá Vai papo Cadê ele? Ele vai tentar roubar pelo outro lugar Ele vai tentar roubar pelo outro lugar Ele vai tentar roubar pelo outro lugar Olha, ele vai dar pancada Eu vou fechar mais dele Pode fechar, ele já está chegando O cara vem aqui Olha o outro menino vem rindo, vamos lá Vamos lá, Fiorito Está reto aqui, não é? Retinho Olha o lance É isso aí, galera Terminamos mais uma Que estressante que foi, mano O carro entrou no gráfico Entrou no trilho Me jogou flutuando para fora Eu cabacei no saltinho ali também Mas a corredia da hora Eu tinha tentado gravar Ia chegar em primeiro e me lasquei Porque acabou a energia elétrica Mas é nóis, mano Acabei ficando em terceiro aqui Porque o Sentinela mitou Terminou em primeira Feira de segunda Deixa o likeão Inscreva-se no canal Ative o sininho Compartilhe o link com seus amigos Já manda um salve para todo mundo no Instagram E lá vamos nós Tchau 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 Tchau